Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá minha gente, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região nesta quinta-feira. Confira nesta edição a repercussão do afastamento da presidente Dilma Rousseff aqui em Linhares. Confira uma entrevista com a economista Melissa Modenese e com o doutor em Ciências Jurídicas, o professor Anderson Ramírez. Nós também fomos às ruas ouvir a opinião do Linhares sobre esse processo de afastamento da presidente. Linhares é nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio pelo presidente interino Michel Temer. Atletas que vão conduzir a tocha olímpica na passagem pelo Estado falam da emoção deste momento histórico. Confira os preparativos para a chegada da tocha olímpica aqui ao município. Estuprador é preso no bairro Planalto. O esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A tocha olímpica que tem percorrido vários municípios do Brasil deve passar por Linhares na próxima quarta-feira. A preparação para este momento histórico e o trajeto que a tocha irá percorrer foi apresentado numa entrevista coletiva nesta quarta-feira. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira em um hotel de Linhares, condutores da tocha e jornalistas puderam tirar dúvidas de como será a organização da passagem da tocha pela cidade. Vamos explicar como é que vocês têm que carregar a tocha, não pode ser carregada de qualquer jeito, isso vai ter que ser excluído nesses três pontos. A tocha olímpica será acesa pela primeira vez na Praça Regis Bittencourt no centro, dando início ao revezamento que terá fim no bairro Três Barras, próximo ao Fórum. No total, 46 pessoas vão conduzir a tocha pelas ruas de nove bairros de Linhares. Às vezes por causa do trânsito, mas tentando atingir praticamente todos os bairros. Como não poderia atingir mais devido a ser muito longo, então pegamos o centro, o bairro Araçaca, o bairro tradicional, o Interlago, que é o maior bairro da cidade, enfim, depois o Shell, pegamos os bairros mais antigos, vamos dizer assim, para que a gente pudesse, dentro da quantidade de quilometragem, que a gente pudesse atingir, pegamos esses bairros. Os condutores terão três pontos de apoio durante todo o percurso. Segundo o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o município vai arcar só com a estrutura do evento. O custo previsto é de 15 mil reais. Apenas o palco, a sonorização e a iluminação da celebração final lá. A tocha olímpica chega a Linhares na tarde do dia 18 de maio e por conta disso o policiamento será reforçado. Entre policiais, guardas de trânsito, bombeiros e voluntários, cerca de 800 pessoas irão fazer a segurança durante a passagem da tocha pelo município. Nós temos uma preocupação inicial com o isolamento das ruas, onde será passada a tocha olímpica. Então nós iremos já desde as 7 horas da manhã estar tirando os veículos, carros que estiverem estacionados irregularmente nesta via. E a partir do meio dia efetivaremos o isolamento desses locais, através da guarda municipal, guarda de trânsito e a polícia militar do Estado Espírito Santo. No entanto, quem estacionar das 7 às 18 horas nestas vias terá o veículo removido. Porque nesses locais serão proibidos tanto o estacionamento como a parada de veículo, tendo em vista a segurança de todos os componentes que farão parte desse trajeto da tocha olímpica. Alguns dos 46 condutores da tocha olímpica se apresentaram durante a coletiva de imprensa. A maioria ainda não sabe qual percurso irá fazer. Arildo, ex-jogador do Linhares e Alaerte, atleta amadora que só tem 15% da visão, estão na expectativa para carregar o símbolo das Olimpíadas. Eu vou te dizer, eu vou me controlar para não me emocionar. Para mim é uma medalha olímpica. É uma recordação que eu vou te dizer, não vou viver, talvez, não viva para viver novamente. Realmente é uma emoção maior que eu estou sentindo, vou sentir no dia do revezamento, no dia 18. E, como eu disse, eu acho que é uma emoção ímpar, porque eu acho que você tendo aí quase 60 mil habitantes do Linhares ser escolhido como um representante para conduzir a tocha, eu tenho certeza que 150 estariam torcendo para estar nesse momento no meu lugar. É uma importância imensa, Linhares ter sido escolhido entre os 9 municípios do Espírito Santo para esse evento mundial. Bom, e o presidente interino, Michel Temer, nomeou um linharense para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Marcos Pereira, 44 anos, é natural de Linhares. Advogado, ele também foi vice-presidente da Rede Record, além de ser bispo licenciado da Igreja Universal. Pereira foi eleito presidente do PRB em 2011, o seu partido que conta com 22 deputados federais e um senador, e foi o primeiro a desembarcar do governo Dilma ao devolver o Ministério do Esporte, então ocupado por Jorge Hilton. E um homem foi preso por estuprar uma adolescente de 16 anos em Linhares. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira. Em depoimento, o homem de 26 anos confessou o crime. Um homem frio para furtar e roubar. É assim que a polícia descreve Everson Dionísio da Conceição, de 26 anos, conhecido pelo apelido de careca e que já possui dez passagens pela polícia, oito de furtos e dois de roubos. Mas desta vez, o motivo que o traz à delegacia de Linhares não é apenas o de se apoderar de materiais alheios ou ilícitos. Ele agora é acusado de ter estuprado uma adolescente de 16 anos no bairro Planalto. Ele foi preso na casa do irmão, estava dormindo. No momento da prisão, foi encontrada em sua posse uma grande quantidade de crack. E com a prisão, foi possível, após ele confessa a prática dos atos, foi possível identificar o dono inicial dele, que inicialmente ele adentrou na residência, aproveitando-se da facilidade de que o portão encontrava-se apenas encostado. Mas ele tinha a finalidade inicial de praticar roubo ou furto. Mas, infelizmente, a vítima estava em casa e ele, ao adentrar na residência, aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da vítima para praticar estupro. O suspeito invadiu a casa da vítima quando a mãe dela tinha acabado de sair para trabalhar. Como ele entrou na casa e a ação dele, já são detalhes apurados pela polícia, confirmados por supostas testemunhas. A delegada confirmou que o homem estava armado. Os atos perpetrados foram, mediante grave ameaça, em posse de duas facas grandes. Quando a mãe chegou em casa, o estuprador fugiu, pulou muros e evadiu-se do local. A partir daí, a polícia começou a realizar buscas para encontrar o suspeito. A polícia mostrou a ficha de Everson, que não é pequena. Tudo devidamente relatado em meio a casos que ainda estão sendo investigados. Na 16ª Delegacia Regional, o acusado prestou depoimento em duas delegacias, da mulher e de crimes contra o patrimônio. Everson vai ser levado para o presídio de Viana, para onde normalmente são levados os acusados desse tipo de crime. E ele agora vai voltar a conviver no regime fechado. Somadas às penas, de acordo com a delegada do caso, ele pode pegar, no mínimo, 19 anos de cadeia. Ele foi autuado por estupro qualificado, porque a vítima é menor de idade. Ele foi autuado por roubo, uma vez que, mediante grave ameaça, ele também subtraiu o celular da vítima. Foi autuado por cárcere privado qualificado, uma vez que a manteve em cárcere privado por 3 horas, com a finalidade de praticar atos libidinosos. As penas podem chegar aí de 19 a 42 anos. Sendo que, no estupro, houve concurso material, porque ele praticou, manteve a vítima durante 3 horas e praticou mais de um ato libidinoso, em circunstâncias de diferença, então ele certamente vai responder por dois estupros. Bom, depois de prestar depoimento, o suspeito foi encaminhado para o presídio de Viana. Confira como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será com muitas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, mínima de 19, máxima 32 graus. Em Colatina, mínima de 20, a máxima chega aos 33. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima 31 graus. Não sai daí. Logo após o nosso intervalo, atletas que vão conduzir a tocha olímpica na passagem pelo estado falam da emoção deste momento histórico. É um minutinho só. A gente já volta. A tocha olímpica deve chegar ao estado na próxima segunda-feira. Ela passará por cidades do sul do estado, da Grande Vitória, e também aqui no norte, em Linhares, Aracruz, Colatina e São Mateus. Nossa reportagem conversou com alguns atletas que irão carregar o símbolo das Olimpíadas em Linhares e Aracruz. Kátia, representante comercial, o END, corretora de seguros. Sabe o que elas têm em comum, além de serem atletas amadoras? Elas irão conduzir a tocha olímpica pelo município de Aracruz. As histórias das atletas foram selecionadas pelo Comitê Olímpico, como a de Magno, que é ciclista profissional e também não ficou de fora, e vai conduzir a tocha pela cidade de Linhares. Todos estão na expectativa com a chegada do dia histórico. Quando eu fui selecionada, nossa, para mim foi um momento de muita emoção, e para mim está sendo até hoje, e eu estou adorando este momento, e com certeza quando chegar no dia. A minha filha já fica lá empolgada, esperando o momento, perguntando como que vai ser. Quando recebi o e-mail do Bradesco, que eu recebi a tocha de presente, eu pulei, gritei, mandei áudio em tudo que podia. Então, assim, é emoção, é algo bom para mim, é bom para a minha família, então é algo que eu vou guardar, porque realmente é bom fazer parte disso tudo. A expectativa está muito grande, um pouco de ansiedade, que está voltando a bater no coração e na barriga, aquele fiozinho, como todos os atletas têm, e esperar a expectativa, que seja emocionante, que vai ser muito bom para a nossa cidade. O percurso que Magno irá fazer é na BR-101, do trevo do bairro BNH até o trevo do bairro Lagoa do Meio. Todo o trajeto será feito de bicicleta. É uma representação bem diferente das outras que estão tendo, que eu vou representar em cima da bike de ciclismo, que é a minha área profissional, então estarei carregando a tocha e esses 200 metros, pedalando, sem poder deixar ela cair no chão. A tocha ficará três dias em solo capixaba e vai passar por nove municípios do Espírito Santo. A primeira cidade será Cachoeiro de Itapemirim no dia 16 e só no dia 18 o símbolo das Olimpíadas chega a Linhares. Linhares será o oitavo município a receber a tocha olímpica. Ela vai passar por nove bairros, como Centro, Shell, BNH e Conceição. O percurso vai começar daqui da Praça Regis Bittencourt, no centro da cidade. Vai ganhar as ruas até chegar próximo ao fórum, no bairro Três Barras. E a rede sim vai acompanhar a passagem da tocha olímpica aqui em todo o estado do Espírito Santo e Linhares, com transmissões ao vivo. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 452,00 a saca. Arábica 7, R$ 366,00. Conilote Tipo 7, fechou valendo R$ 375,00 a saca. Na entrevista de hoje do C Notícias, nós vamos repercutir o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Nossos convidados são a economista Melissa Modernese, falando dos investimentos que podem voltar a ocorrer aqui na região. E o doutor em Ciências Jurídicas, o professor Anderson Ramírez, da Faculdade Fasele. Mas qual é a opinião do Linharense sobre a votação que suspendeu o mandato de Dilma Rousseff por seis meses? Vamos ouvir. Eu achei bom, né? Foi muito bom. Ela precisava sair, porque nós estávamos tendo muitos problemas. Estava prejudicando muita gente. Porque tinha que ter outras, novas eleições. Por quê? Tirar um, como diz, um ladrão e colocar outro, isso não existe. Vai melhorar mais, né? Vai sair mais emprego. Vai ser melhor. É, a saída da Dilma foi um momento certo, na hora certa. Porque o nosso Brasil precisa da economia melhor. E nós precisamos de mudança. E já, mais de 10 milhões de brasileiros desempregados. Fora as lojas estão fechando e aquele área, principalmente, precisa gerar emprego. Porque já que ela está lá, deixa a cela lá, né? Já está lá mesmo, né? Eu não tenho muita coisa para falar, porque eu não entendo muito essas coisas, não, tem? Rapaz, o negócio é o seguinte. Está acontecendo muita roubadeira. Ninguém sabe se ela... Ela diz que ela não roubou, né? Ela fala que não roubou, né? Os deputados falam que ela roubou. Então, você tem que mudar. O nosso país está muito defasado. Sou a favor, porque aquilo, o que ela fez, hoje, quem está pagando somos nós. Até eu que vendo picolé, está atingindo isso aqui. Então, ela já saiu tarde. Fui a favor, porque do jeito que está, não dá para continuar. Mas eu acho que a população, ela tem que continuar lutando e tentar tirar o Temer, tentar tirar o pessoal que está tudo lá indo. Porque eles também são corruptos. Olha, do jeito que a situação que o país está, não dá para continuar, né? Ela não tinha mais pulso com a política, ela não tinha mais condição de levar o país da forma como ela estava governando. Pois é, a entrevista com esses dois especialistas é logo após o nosso intervalo. Mas antes, vamos aos esportes com a Altemar Félix. Sim, esportes! O Brasil da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Na Copa do Brasil, destaque para mais uma vitória do Vasco da Gama na temporada. Nenê caçado em campo arranjou uma falta. O Rodrigo Zagueiro foi lá, cobrou com força e marcou. Vasco 1 a 0. Agora, o Vasco joga em casa na próxima quarta-feira e pelo empate. Na Libertadores da América, Michel Bastos entrou para decidir o jogo. São Paulo 1 a 0 no Atlético Mineiro. Pois é, esse gol aí foi no finalzinho. Robinho já saía contundido pelo Atlético, fica três jogos fora. O São Paulo leva vantagem para a segunda partida no Mineirão. E para terminar, o Linhares Futebol Clube, categoria sub-20, equivalente a de juniores. Não fez o dever de casa ontem à tarde, perdeu para a equipe, ou melhor, empatou com a equipe do Serra, 0 a 0. Agora, no próximo sábado, 15 horas, categoria sub-17, Linhares e Desportiva, jogão de bola. Vamos lá, prestigiar. Bom, minha gente, o Sim Notícias de hoje não poderia ser diferente, né? Teria que discutir realmente toda essa questão do afastamento da presidente Dilma, ocorrido na manhã desta quinta-feira, ao final da votação lá no Senado. E o nosso bloco de entrevista de hoje é um bloco especial, né? Hoje, há três, dois convidados que estamos recebendo aqui, exatamente para que a gente possa traduzir melhor todos esses acontecimentos. Foi tudo muito rápido, né? E entender o que pode acontecer nos próximos meses. Comigo está aqui a economista Melissa Modenese e o doutor em Ciências Jurídicas e coordenador de Pesquisas da FACERI, o professor Anderson Ramírez. Melissa, seja bem-vinda, professor Ramírez. Obrigada. Obrigado. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa, eu quero, primeiramente, pedir à Melissa e ao próprio professor Ramírez uma visão de vocês com relação a esse momento, que é um momento histórico que nós estamos vivendo, né, Melissa? É, realmente, é um momento histórico em que ele precisa realmente ser um marco regulador, né, para voltar à confiança do país e, assim, fazer os ajustes necessários para a economia ser impulsionada. A minha opinião pessoal acerca desse episódio impeachment é que nós vivemos um momento triste, um momento preocupante e bastante desagradável. é, eu quero deixar claro a todos que isso não é um campeonato de futebol, em que nós temos torcidas distintas, quem é a favor e quem é contra. Nós estamos lidando com o futuro da nossa nação, com o futuro dos nossos filhos. Então, isso é um assunto bastante sério. Bom seria que não estivesse acontecendo, mas já que está acontecendo, vamos explicar detalhadamente, né, a conjuntura atual. Bom, vamos separar as coisas. A Melissa está aqui como economista para a gente avaliar, porque a gente vive um momento complicado para a nossa economia, mas é claro que a questão do impeachment segue em separar, é uma outra situação. Mas o professor Ramírez está aqui exatamente porque nós tivemos o desdobramento disso no Senado. Agora, não significa que a presidente afastada, ela não possa voltar ao poder, não é isso, professor Ramírez? O processo de julgamento ainda vai ocorrer. Exato. O que é importante ficar claro para todos é, a presidência da república hoje está numa situação atípica, é uma situação diferente e especial. O presidente Dilma continua presidente do Brasil. Ela tem direito à casa oficial, à residência oficial da presidência da república, ela tem direito à segurança, à assessoria, tudo. Ela é a presidente do Brasil. Porém, ela está afastada porque o Senado autorizou o início de um processo de impeachment, um processo de impedimento da presidente. Então, assumiu o vice-presidente. Então, o vice-presidente hoje está em exercício como chefe de Estado, como chefe da nação brasileira. E muitos dizem, ele não tem legitimidade ou ele tem legitimidade. A Constituição prevê, e muitas vezes, Cláudio, as pessoas esquecem. E quando votaram, viram lá, estou votando para Dilma Rousseff e Michel Temer. O voto foi nas duas pessoas. Então, ele está lá com legitimidade. Então, juridicamente, está tudo correto até agora. Não existe golpe em andamento, não existe nada. Independente da ideologia, né? É um momento crítico, delicado, mas tudo previsto na Constituição. É claro que muitas pessoas, na hora de votar, votam pela ideologia. Um votou até pela cachorra, não sei para quem. Mas se esquecem de quem. Da conjuntura de quem. Exatamente. Agora, juridicamente falando, está tudo correto até então. Bom, agora, o processo de julgamento em si, se a presidente cometeu ou não as pedaladas fiscais e todos esses problemas que estão sendo colocados aí, ele vai ser revelado agora, no julgamento que deve acontecer nesses próximos meses, é isso? Cláudio, vamos fazer uma analogia. Olha, a presidente está sendo, nesse momento, processada. Até então, até esse momento, não havia processo. Agora, ela está sendo processada. Oficialmente processada. Oficialmente processada. Quem está sendo processado na justiça é condenado? Não. Ainda não. Vai, ao final do processo, chegar uma decisão de que a pessoa é culpada ou inocente. Se ela for considerada inocente, ela volta a ocupar a cadeira dela. Se o processo durar mais que 180 dias sem chegar a uma conclusão, ela também volta à cadeira. Então, é necessário que analisemos esses prazos. O processo pode ser julgado com 30 dias, ela pode ser inocentada e voltar para a cadeira dela. Como também, em 30 dias, ela pode ser condenada e definitivamente afastada. Agora, falando a respeito de economia, ministro, a gente viu que o presidente é interino, né? Temos que colocar dessa forma. Michel Temer já assumiu hoje. Já escolheu seus ministros, inclusive. Reduziu o número de ministérios de 32 para 21. Bom, isso é sinal de que ele pretende já começar a tentar arrumar a casa, porque são duas coisas separadas, né? O processo da presidente Dilma e a economia do país, que não pode parar, né? Isso. O professor Ramírez foi muito feliz na hora de introduzir, que é um momento realmente triste, porque todas essas turbulências tiram a confiança do Brasil em relação a investimentos. Tanto do nosso investidor aqui, interno, quanto do externo. E isso atrapalha na nossa taxa de juros, na questão do dólar, da variação, né? E faz realmente uma turbulência muito profunda dentro da economia. As medidas do Temer, nesse momento, vai ser assim, bem, precisa ser de equipe técnica com essas reduções de gastos para equilibrar o orçamento fiscal, porque o nosso déficit primário, ou seja, a nossa receita e despesa primária, já está dando déficit e ainda se a gente coloca associada aos juros da dívida, fica muito considerável. Então, é importantíssimo agora uma equipe técnica trabalhando, reduzindo gastos o máximo possível, para não usar a outra estratégia, que é o aumento de receita, que é o setor produtivo está, assim, bem sacrificado para trabalhar com o aumento de receita, advindo de aumento de impostos. Então, na sua opinião, esse enxugamento do número de mistérios já anunciado por ele, nesse primeiro dia, é um sinal de que ele pretende já acelerar esse processo de corte de gastos? Enfim, isso é um bom sinal também para investidores? Na questão do corte do ministério, já é um bom sinal. Agora, trabalhar também a Casa Civil e ele também como articulador, para fazer e acontecer o planejamento. E que ações que eram desenvolvidas nos outros ministérios que foram extintos, que vão ser extintos, sejam atribuídas a outros ministérios e desenvolva realmente as atividades e que não falte para a população. Perfeito. Professor Ramírez, durante esse processo em que até seis meses, não significa que serão usados os seis meses, a presidente Dilma certamente vai ter, claro, o seu tempo de defesa, os seus advogados devem ter o espaço necessário para que ela possa se defender. Ela própria pode fazer a sua defesa? Sim, é permitido que ela mesma faça a sua defesa. Ela não necessita legalmente de um advogado. Porém, tudo indica que o ex-ministro e chefe da Advogacia-Geral da União vá seguir sendo o advogado dela. O ex-ministro Cardoso é uma pessoa que sempre fez a defesa da presidente Dilma. Chegaram até a questionar como a presidenta está usando o advogado-geral da União para assuntos pessoais. Não é o caso porque ela é a presidente do país. Não é algo pacífico entre os juristas. Existem duas correntes entre os estudiosos do direito. Alguns dizem que isto viola o artigo 37 da Constituição que diz que todo administrador público deve primar pela impessoalidade. Não se deve confundir a pessoa com o cargo que ela exerce. Então, eu acredito que isso é objeto de outro debate que deverá acontecer no futuro. Muito provavelmente, alguém irá questionar, como já foi questionado no Supremo Tribunal. Então, assim, nós podemos mais à frente até analisarmos isso em outra oportunidade. Mais um fato novo ainda para a gente. É, algo que é bem diferente. É, porque, inclusive, até um senador, se não me engano, até o senador Magno Malta, capixaba, né, mencionou isso. Que o advogado-geral da União é advogado do Brasil. É, da União. É, da União, do povo brasileiro e não da... E não da pessoa. Sim, mas a Presidente Dilma é a presidente do país. Aí fica, tem esses dois pensamentos, né? É. É, precisa ter muito cuidado com isso também. É verdade. Então, realmente, é algo que precisa ser estudado com bastante atenção. Melissa, vamos trazer agora para a nossa realidade aqui de Linhares, né? Você presta consultoria para muitos investidores aqui na nossa região. Você acha que, aos poucos, indo definindo aí essa questão política que está muito amarrada com a nossa economia, os investimentos também voltem a fluir, o investidor volte a criar coragem, falando agora eu acho que temos segurança para investir? Sim, isso. É, realmente, desatando esses nós, né, e dando mais clareza aos caminhos que o Brasil vão tomar diante das medidas que vão ser anunciadas, ou até mesmo o resultado, né, do julgamento, essa clareza precisa ser absorvida pelo investidor, que seja aqui também dentro do município. Que aí ele consegue realmente adquirir taxas de juros mais em conta para investimento, ele consegue atribuir também um valor do dólar um pouco mais equilibrado, e aí você consegue trabalhar melhor o setor produtivo. Então, na medida que a gente tem clareza do caminho, se a gente vai ter realmente um marco regulatório, se as medidas realmente vão ser de redução de gastos, de ajuste fiscal, aí sim a gente tem uma melhoria no investimento local e, assim, uma retomada na economia. Então, politicamente falando, você quer dizer que vai depender muito do que o presidente Terino Temer fizer lá tomar de medidas, né? É, exatamente. O empresariado vai estar de olho para... Ele, nesse momento, a gente realmente não consegue visualizar alterações na bolsa e no dólar, porque realmente está esperando essas medidas serem anunciadas e os ministros também tomarem posse. Tá, Jó. E voltando ao passado, nós vivemos um processo desses na nossa democracia recente, né, que foi em 1992, né, com o impeachment do presidente Collor. Professor Ramírez, que diferenças a gente pode tirar, né, em relação àquele processo do presidente Collor para o de agora da presidenta Dilma? É, retomando o assunto anterior, o ex-presidente Collor se defendeu com advogado particular e não com advogado-geral da União. As observações são... É uma diferença que eu já destaco. Entendi. Existem também diferenças nos tipos, os tipos penais que foram acusados. Claro. Ele foi acusado de uma espécie de crime, a presidente Dilma está sendo acusada de outro. É totalmente diferente. Então, assim, na época, o Partido dos Trabalhadores apresentaram vários pedidos de impeachment contra o presidente em exercício na época, né. Dessa vez, o Partido dos Trabalhadores tem sido alvo dos... A situação é inversa. Inverteu. Na verdade, é o Brasil sendo situação e oposição. É a chamada dança das cadeiras. Faz parte, né? Faz parte do processo democrático. Porém, a nossa democracia ainda é muito jovem. E as pessoas, de modo equivocado, ficam querendo dividir o Brasil, dividir as famílias, dividir a cidade em dois grupos que, por não concordarem com o mesmo ideário político, estão, assim, se tornando, entre aspas, né, inimigos ou adversários. Pessoas que provocam, pessoas que aceitam provocações acerca do posicionamento político de cada pessoa. Uma coisa é uma análise imparcial, outra coisa é uma provocação, uma injúria. Pessoas que votaram na presidente Dilma, que se arrependeram. Pessoas que votaram e continuam, né, com a sua convicção. E pessoas que não votaram também. São vários grupos sociais que nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E precisamos saber respeitar a opinião de cada um. É livre a manifestação do pensamento. A Constituição garante. Porém, não se deve se valer do seu direito da livre expressão para ofender a outra pessoa. Quando se fala, por exemplo, bom, quem colocou a presidente lá, o governante lá, foi o eleitor, só ele tem o direito de tirar. É uma situação equivocada porque o deputado e senador, ele também foi eleito pelo povo que nos representa lá, não é isso? É, na verdade, quando a presidente Dilma assumiu a presidência, no Congresso Nacional, foi lá que ela tomou posse e ela colocou a mão sobre a Constituição e jurou. Foi um dia 1º de janeiro, muitas pessoas não assistiram, mas se você quiser olhar, me permita dizer, nos arquivos da NBR, da TV, oficial do governo, você vai ver o juramento da presidente com a mão sobre a Constituição e ela dizendo que iria cumprir a Constituição e o que estava ali iria ser aplicado. Para quem está feliz com esse afastamento, vai dizer que ela está errada mesmo e tal, tal, tal. Quem é contra, vai dizer que não, por isso, por isso, por isso, por isso. Porém, assim, de modo bastante imparcial, nós podemos dizer o seguinte, a nossa Constituição, ela reflete a natureza do Brasil hoje, que é uma coisa chamada governo das leis, é a lei acima do governo. Então, é a Constituição que ocupa hoje o lugar do imperador, que era antigamente. Antigamente, existia o poder moderador do imperador, do Império Brasileiro, e tinha o poder legislativo, executivo, judiciário, e o poder moderador ficava acima. Hoje, nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário e a Constituição Federal fica acima. Mas, como ela é um livro, como ela é apenas um texto escrito, cabe ao povo se manifestar. Perfeito, muito bem explicado. Só para a gente já ir finalizando, eu quero agradecer mesmo a participação de vocês, traduzindo para a nossa população o que significa isso, os impactos que teremos, os dobramentos. Melissa, agora, nesse período que a gente ainda vai enfrentar, como é que fica a visão, por exemplo, do Brasil lá fora? A gente vê muitos países se manifestando, os asiáticos, os americanos, até muita chacota em relação a esse assunto, porque muita gente não entende como é que funciona a nossa democracia. Mas, enfim, qual a sua opinião com relação à imagem do Brasil? Fica desgastada, fica arranhada por esse processo? Fica, com certeza fica. E aí, o momento agora é retomar essa confiança, retomar essa confiança para buscar investimento. E aí, reequilibrar esses pontos de indicadores. Ele retomando a confiança, tirando esse nó que foi atado, a gente realmente consegue um pouco de fôlego para conseguir reajustar as medidas necessárias no ajuste fiscal, do gasto público, na questão dos ajustes das previdências. Então, a gente precisa realmente desse fôlego a ser anunciado. E aí, agora, vamos aguardar as notícias do Temer, né? É, dia após dia, né? E aí, assim, a gente conseguir, torcendo, né? Todo mundo está torcendo que essas medidas sejam realmente bem implementadas, corretamente, para a gente retomar a confiança e aí, sim, retomar toda a economia. Voltar a crescer, né? Exatamente. Está certo. Professor Ramírez, o senhor acha que todo esse processo aí, ele traz prejuízos ou também traz aprendizados e até fortalece a nossa democracia? Muitas coisas, só a história vai dizer. Porém, cabe a nós agirmos com responsabilidade, cada um na sua função, para que as futuras gerações não nos cobrem a omissão ou a irresponsabilidade. É muito triste, como eu disse, que uma nação passe por um processo como este. Porém, é necessário também para que se apure a verdade. O governo, ele precisa ter credibilidade e ética. Se a presidente Dilma tiver cometido esses crimes, se é que ela cometeu, esse processo é justo, é natural e, ao final, ao fazer a condenação dela, estará sendo feita justiça e a população brasileira estará sendo resguardada e preservada. Também, se ela for inocentada, ao final, sendo ela inocente, a população brasileira estará sendo protegida e resguardada. Ocorre que muitas pessoas, em momentos como este, deixam a razão e a lógica e passam para a ideologia. Muitos são de ideologia partidária de A, B ou C. Hoje, por exemplo, eu recebi uma charge pela internet de um jornal fazendo uma crítica, uma piada com o povo brasileiro e, na verdade, aquilo era o que os jovens chamam de fake, era algo falso, era uma mentira. Então, quer dizer, quando você apura os fatos, não é bem aquilo. O jornal tal disse aquilo. Então, realmente, pessoas, como a professora está aqui, especialista para falar, é importante que a população filtre bem as fontes que ela vai analisar as informações, porque a informação gera conhecimento, mas o conhecimento baseado em fontes... Em ouvir dizer... É, fontes duvidosas, né, pode gerar um falso conhecimento. Então, eu quero parabenizar vocês aqui, os telespectadores também, por estar assistindo um programa dessa qualidade. que filtra as fontes de onde você está tirando a informação. Tá certo. Quero agradecer muito aqui aos nossos convidados. Melissa Modernese, economista, obrigado pela presença, viu? Obrigada a você, pela exposição. Tá, joia. Professor Ramírez, muito obrigado mais uma vez. Tudo bem, estamos sempre juntos. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Claro, esse espaço foi exatamente para isso. Esperamos que vocês tenham compreendido, né, a gente tenha conseguido passar uma tradução melhor desses acontecimentos. Temos ainda muitos acontecimentos por vir no nosso país, mas é o final de tudo, certamente, que a gente espera. É um país melhor, um país mais justo e equilibrado. Bom, esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. O número do WhatsApp está aí, 998506060. Mande sugestões também para o e-mail, o pautalinhares.com e veja todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri